TV Bula no ar, eu sou o estranho, o misterioso, de poucas palavras da Emy Luiz e hoje, cumprindo a promessa, porque são as pessoas de palavra vamos falar sobre livros em língua portuguesa para ler em um dia só mas sem clichês, sem clichês ou seja, nada de Morreste-me, do José Luiz Peixoto nem de O Compo da Ilha Desconhecida, do Saramago também não vamos falar dos livros curtos da Clarice Luiz Perto e nem nada disso Como é que é? Falar de Clarice Luiz Perto é obrigatório? Como assim é obrigatório? Lei? Constituição? Espera aí, espera aí que eu vou ver isso, tá? Um corte, fala aí Eu sempre ando com a minha Constituição, tá aqui do lado, tá? Corte, tá bom Espera aí, rapidinho Clarice Luiz Perto Falar de Clarice Luiz Perto é obrigatório, tá? Em qualquer produto cultural brasileiro Aqui achei Vamos ver É verdade E vocês se lembram da regra Quando fizemos os livros para ler em um dia só em várias línguas Italiano, Russo, Francês, Inglês, por aí vai Deve estar linkado em algum lugar aqui, tá? Que você não deve ver a cabeça, enfim Mas a regra é a seguinte Nada de Compo Tem que ser ou novela ou romance curto Estabelecer a regra? Como diz o grande filósofo e redneck Homer Simpson Se a culpa é minha, eu coloco a culpa em quem eu quiser E se a regra é minha, eu posso ser o primeiro a quebrá-la Porque eu falei em contos, mas não falei nada de relatórios de municípios do interior do Brasil E é por isso que o nosso primeiro livro para ler em um dia é Relatórios do prefeito de Palmeira dos Índios Graciliano Ramos Exatamente isso Todo mundo sabe essa história Embora seja muito pouco lida Tanto é assim que Nesta edição que está escrito Brasiliana, raridades para ler e colecionar Isso aqui são os relatórios que o grande escritor Graciliano Ramos fez Na época que ele era prefeito de Palmeira dos Índios E as pessoas ficaram tão impressionadas com o estilo que ele imprimiu aqui Que falaram, não, você tem que escrever Não é possível que você não escreve literatura E de fato ele escrevia Mas ele escrevia para colocar ali na gaveta Mas depois que esses relatórios vieram à tona Ele sim começou a ter a coragem, digamos assim De colocar as suas produções estéticas para o mundo E esse livro aqui é muito importante Porque ele é uma prova de que É fundamental que o homem público tenha cultura Não apenas tenha cultura Como tenha essa consciência da cultura Porque se você tiver isso Obviamente você vai produzir mais e melhor para a sua comunidade Então, relatório do Graçã Muito bom, vamos ver um exemplo aqui Do estilo dele No relatório Vamos lá Página 37 Procurei sempre os caminhos mais curtos Nas estradas que se abriram Só há curvas onde as retas foram inteiramente impossíveis Evitei emaranhar-me em teias de aranha Certos indivíduos, não sei porque Imaginam que devem ser consultados Outros se julgam autoridade bastante Para dizer aos contribuintes que não pagam impostos Não me estendi com esses A que ache tudo ruim E ria constrangidamente E escreva cartas anônimas E adoeça e se murda Por não ver a infalível Marateirazinha A abençoada canalice Preciosa para quem a pratica Mas preciosa ainda para os que dela Se servem como assuntos invaiáveis Há quem não compreenda Que um ato administrativo seja isento De lucro pessoal Há até quem pretende Embaraçar-me em coisas tão simples Como mandar quebrar as pedras do caminho Palmeira dos índices Parece o nome de uma cidade inventada Mas claro, ele existe É muito real Mas é por isso que o nosso próximo livro Para ler em um dia É o grande Cidades inventadas Do magnífico poeta Escritor crítico de arte Ferreira Goulart Todo mundo conhece Os Cidades Invisíveis Do Ítalo Calvino O escritor cubano italiano Ítalo Calvino Em que a partir de um diálogo Que se dá entre O viajante Marco Polo E o imperador mongol Kublai Khan Eles falam das possibilidades Infinitas de cidades A cidade que flutua A cidade de Teia de Aranha Todas com nomes femininos E todas remetendo A Veneza original Do Marco Polo A cidade que ele conhece mais A cidade em que ele nasceu Este livro do Ferreira Goulart Na minha opinião Dialoga muito com o livro Do Ítalo Calvino Só que aqui Ele parte da premissa diferente A partir da construção De cidades inventadas Ele dialoga com a cidade Mas ao mesmo tempo Com a história urbana A partir dos tempos Ou seja Ele fala aqui Da Roma queimada por Nero Pizarro destruindo Todo o império E por aí vai Ou seja Essa perspectiva histórica É o que move A narrativa Do Ferreira Goulart E da mesma forma Que no livro do Ítalo Calvino Embora aparentemente Exista elementos isolados Em cada narrativa O conjunto É o que importa Quando você pega o livro O todo Forma o edifício Tanto que no livro Do Ítalo Calvino Tem uma parte lá Que ele fala De uma ponte Que se você tirar A pedra angular Toda a ponte desaba Isso vale tanto Para o livro dele Quanto para o livro Do Ferreira Goulart E é fundamental Entendermos A lógica que ele dá A partir dos nomes Da cidade Se no caso do Ítalo Calvino São nomes femininos Aqui são nomes Que representam Digamos assim A postura O etos De cada cidade Exemplos Alminta Aldrova Fraternópolis Fininho 107 páginas Leia de preferência Passeando pela cidade E já que estamos falando De cidades O nosso próximo livro Para ler em um dia Tem menos de 100 páginas 80 e pouquinho E é o Estive em Lisboa E lembrei de você De Luiz Rufato Esse livro aqui Participou daquele projeto O Amores Expresso Em que vários escritores Iam para cidades Diversas do mundo Iria escrever A partir de experiência De imersão Naquela cidade Sobre a experiência Urbana que ele teve Naquele respectivo lugar O caso do Luiz Rufato Foi em Lisboa E ele fala Dentro daquele escopo Estético Que ele sempre trabalha De falar sobre A classe operária E tudo mais Sempre presente Na obra dele Isso Ele fala de um trabalhador Brasileiro Que vai para Lisboa Para tentar a vida E ali ele se envolve Uma série de aventuras Digamos assim Cada uma mais banal Do que a outra De uma experiência Bastante real Mas que Dentro dessa Dessa perspectiva Realistas São bastante interessantes Aquela possibilidade De você perder Seu passaporte Aquela possibilidade De você se envolver Com pessoas Não muito interessantes De você se envolver Em um caso amoroso Na cidade Está tudo aqui E tem uma coisa Muito interessante Neste livro Que no primeiro momento Ele fala sobre Essa relação Que ele tem Com a sua cidade brasileira E que ele se torna Uma espécie de herói Por ir para o exterior E tudo mais Ele vai para Lisboa Olha só Esse cara Da pequena cidade Ele é um homem internacional Agora Mas chegando lá Ele passa a ser novamente Um anônimo O primeiro registro é esse E o segundo É o registro Do final do livro Porque é muito interessante A maneira como O fato estabelece O final Que não é exatamente aberto Mas parte da perspectiva De que as histórias Humanas Elas nunca acabam de fato São sempre vírgulas Nunca pontos finais Você pode ter a sensação De que Como no livro Do Kafka Como o castelo Ele foi interrompido Do nada Mas não é exatamente isso Se você presta atenção A grande questão aqui É a seguinte Esse operário Esse trabalhador Que vai tentar a vida em Lisboa Ele vai passar por aventuras A vida toda E elas nunca acabam Você pode até ter a sensação De que Está tudo resolvido Mas A vida é mais complexa Não tem fim A não ser o fim Definitivo E falando em Lisboa Nosso próximo livro é O Banqueiro Anarquista De Fernando Pessoa É porque eu não estou com o livro aqui Mas É do Fernando Pessoa também Mas Misteriosa Yasmin Faz o seguinte Escreve aqui Banqueiro Anarquista Vai Vai Oi São as magias da internet A obra poética Do Fernando Pessoa É tão poderosa Tão grandiosa Que muitas vezes Obscurece injustamente A sua produção em prosa Tanto os contos Quanto os ensaios E este livro O Banqueiro Anarquista É uma espécie de novela Que é Basicamente Uma sátira Uma alegoria Com relação A retórica Ele expõe a hipocrisia Mostrando que você consegue Defender qualquer ideia Se você tiver Lábio suficiente Para isso Se tiver retórica suficiente Para isso E basicamente Conta a história De um banqueiro Aquele estereótipo Do banqueiro Do povo chauvinista Capitalista Que ele está Em um jantar com um amigo E no meio da conversa Ali ele fala Que ele é um anarquista Que o amigo Não compreende Como assim? Você é um anarquista Mas você faz isso Faz aquilo Não sei o que No seu trabalho Não, calma Tem que compreender isso E toda narrativa Se dá De maneira a ele Fazer um relato biográfico Mostrando como A preocupação Com ele mesmo apenas Uma preocupação Absolutamente egoísta Pode ser sim O ato De anarquismo Pode ser sim O ato de pensar Sobretudo na humanidade Na comunidade Na comunidade É claro, né? O golpe está aí Quem quer Sem sair de Portugal Com ágeis 167 páginas Eu chamo agora Inês Pedrosa e o seu A Instrução dos Amantes Tem muita gente Que compra o livro pela capa Eu comprei Esse aqui pela Quarta capa O texto é bem legal Vamos ver? A Instrução dos Amantes É um romance Sobre o amor Ou melhor É o amor Principal personagem Deste livro A história de Cláudia Que se apaixona por dindas Do funeral de Mariana Que não se sabe Como pôde ter se matado Ou teria ela Caído da varanda Acidentalmente Assim como As narrativas das aventuras Da turma liderada Por Ricardo Luz O valente namorado De Cláudia Que brinca no cemitério À noite Ou rouba a gasolina Dos carros Para alimentar as motos Também há as outras turmas Mas há principalmente Meninos e meninas Todos com o coração A flor da pele E nada disso importa Pois há a pele Que junta e separa E os beijos E os corpos Os segredos E o sem jeito das palavras A submissão As dores As traições E rejeições E claro As cartas ridículas Há enfim O amor Tão misterioso Quanto a frase Esmungada pelo velho Marinello Há respostas humanas Para o que não é humano Parece o carrossel Do Drummond né Tá na hora De voltar para o Brasil Então vamos cruzar o oceano Vamos fazer isso Na melhor companhia Que tá na companhia De um tigre Melhor ainda Na companhia de Moacir Sclear E seu Max E os felinos Todo mundo aqui Se lembra da polêmica Que esse livro aqui Foi envolvido Quando O Ian Martel Publicou As aventuras de pique Que fez muito sucesso Inclusive virou filme né O Oscar e tudo mais Estava dirigido pelo Ang Lee E Houve um processo Porque a história É muito parecida né É um sujeito Que fica ali no bote Junto com um grande tigre E tudo mais O processo rolou E acabou que O Martel Ele reconheceu Que ele se inspirou No livro Do Moacir Sclear E Justificou-se Da seguinte forma É realmente Eu li o livro E tal Mas eu achei Que era uma ideia Muito boa Que foi muito mal executada Então eu vou fazer A minha versão E no final das contas Nós temos Marcos e Feliz De um lado E as aventuras de pique Do outro Esse aqui não dá pra ler em um dia não Agora O livro do Moacir Sclear Com certeza dá Tem apenas Cento e quarenta e cinco Páginas E é pra tirar a prova O Martel disse Que esse livro aqui É muito mal feito Todos nós conhecemos A literatura do Moacir Sclear Eu acho difícil Mas Tira a prova Leia Separa um dia aí Né Você vai ser o juiz desse caso E para cumprir a lei Mas não só Porque de fato É uma das nossas maiores escritoras Eu separei Declarece Lispector O Grande A Hora Da Estrela Grande porque é o livro né Bem pequenininho aqui Você lê rapidinho Mas é uma obra de uma densidade Extraordinária E render uma belíssima Adaptação cinematográfica Com a Marcela Cartacho Fazendo a Macabeia A protagonista De uma maneira Mágica Uma atuação extraordinária Eu diria até Uma das maiores Do cinema Brasileiro Eu creio que A Hora da Estrela É o melhor trabalho Para esse respeito Por um motivo muito simples Ele conseguiu unir Ao mesmo tempo A complexidade de temas Que ela costuma trabalhar Mas de uma maneira clara Qualquer pessoa consegue Ler esse livro Alcançar todas As propostas estéticas Que ela sempre faz Nos seus livros Mas de uma maneira Extremamente Acessível Ou seja Para a formação de leitores Esse livro aqui É extraordinário Agora Clarice Lispector É sempre algo Extra Não é uma escritora comum Os seus livros Tem diversas chaves De leitura Agora qual vamos usar Para discutir Este daqui Neste caso em particular Eu vou destacar aqui A crueldade Da ignorância Sempre me pareceu Que saber um pouco É sempre mais perigoso Do que não saber nada Porque pode gerar Uma postura autoritária Diante de quem você Acha que é mais simples Do que você Ou seja Aquela perspectiva De que você Leu dois ou três livros Na vida Você acha que aquilo É grande coisa E você passa a colocar isso Como um valor por si só Sem aquela velha máxima Socrática De que tudo que sei Que nada sei Ou seja O universo está aí Eu preciso descobri-lo Não Aqueles três livros Que eu já li São suficientes Para me colocar como autoridade Para tudo Para qualquer coisa E em A Hora da Estrela Tem uma relação Tem um personagem Que trabalha isso muito bem E esse personagem É o Olímpio O namorado Da Macabeia Que assim como ela É uma pessoa Que vem do Nordeste do Brasil Para tentar a vida Na Cidade Grande No Sul Maravilha Na prática O Olímpio Ele não é diferente Da Macabeia Os dois são pessoas Muito simples Que estão ali tentando Uma condição melhor de vida Porém A maneira como eles se encontram A maneira como eles Se relacionam É tratado Pela que eles percam De uma maneira Patética Eles sempre vão em parques Ou no cinema Esse tipo de Relação bem comezinha E nos diálogos Que eles têm Que eles têm É quase sempre Uma espécie de duelo Digamos assim De um lado só Você tem a Macabeia De um lado Tentando mostrar para ele Coisas que ouviu na rádio Geralmente Coisas que ela achou Interessante Informações Porque ela é uma pessoa Sonhadora E se interessa De alguma maneira Por coisas mais amplas Do que aquele ambiente Inicialmente pode dar para ela Mas o Olímpio Que é o homem que Ele se considera vivido Se considera experiente Tudo mais Se considera inteligente Sempre olha para aquelas Informações e pensa Isso tudo é besteira Para de ouvir essa mulher Geralmente ela escuta No rádio Que é aquela fonte De informação Popular E é exatamente Nesse entrecho Que se dá O elemento que eu falei O Olímpio Ele se coloca acima Da Macabeia Primeiro por saber Que ela não vai retucar Não vai se defender E no segundo momento Porque sabe que Ali ele tem o elemento De imposição Que ele pode Fazer Da sua cultura Entre muitas Aspas 3, 4, 5, 6, 6, 10 Aspas Superior Eu sei Mais do que você Porque eu sou homem Porque eu sou vivido Você é apenas uma menina Inexperiente E para de ouvir essas coisas Mulher Vou ler um trecho Que representa bem O que eu estou dizendo Falou Macabeia Na rádio relógio Disse uma palavra Que achei meio esquisita Mimetismo O Olímpio Olhou desconfiado E selar coisa Para a moça virgem falar E para que serve Saber demais O Mangue está cheio De rapariga que fizeram Perguntas demais O Mangue é um bairro? É lugar ruim Só para homem ir Você não vai entender Mas vou lhe dizer uma coisa Ainda se encontra Mulher barata Você me custou pouco Um cafezinho Mas não vou gastar Mais nada com você Tá bem? Ela pensou Eu não mereço Que ele me pague nada Porque me mijei Depois da chuva No jardim zoológico O Olímpio Não foi mais o mesmo Desembestaram E sem notar Que ele próprio Era de poucas palavras Como convém a um homem sério Disse-lhe Mas puxa vida Você não abre o bico E nem tem assunto Então ela aflita Lhe disse Olha O imperador Carlos Magno Era chamado Na terra dele De Carolos E você sabia Que a mosca Voa tão depressa Que se voasse em linha reta Ela ia passar pelo mundo todo Em 28 dias Isso é mentira Não é? Não juro Juro pela minha alma Pura Que aprendi isso Na rádio relógio Pois não acredito Quero cair morta Nesse instante Se estou mentindo Quero que meu pai E minha mãe Fiquem no inferno Se estou enganando você Você vai cair Mesmo morta E escute aqui Você tá fingindo Que é idiota Ou é idiota mesmo? Olha isso Clarice Lispector Hora da estrela Leia em um dia Mas guarde No livro da vida Promessa cumprida Agora faça a sua parte Comente aqui o conteúdo Diga qual livro Você leu em apenas um dia Fala se você quer mais listas Que tipo de listas Esse tipo de coisa E de resto de sempre Se inscreva no canal Ative o sininho E por aí vai E nos encontramos Qualquer dia por aí Menos é claro Em um dia que você esteja lendo Tchau 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 Tchau